Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Caroline da Estrela Dourada Terapias e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer um pó de limpeza energética. Serve para você, serve para o seu lar, serve para o seu animal, para a sua planta, aonde você quiser utilizá-lo. Roda a vinheta! Bom, o que nós vamos precisar para esse material? Um punhado de alfazema, pode ser pétalas da alfazema da flor, ou pode ser a semente. Normalmente é mais fácil de encontrar essa semente. Um punhado de arruda, um punhado de alecrim e um punhado de manjericão. O que se entende por punhado, pessoal? Um pouco, assim, põe o que cabe na palma da sua mão e você vai usar essa quantidade, ok? Então, o que você vai precisar além disso? De um pilão. Se você não tiver o pilão, eu, o que eu faço? Eu pego um recipiente na cozinha mesmo, de vidro, e utilizo o cabo da colher de pau para macerar, tá bom? Quando eu não acho pilão, na correria, eu acabo usando isso, tá bom? Então, o que vocês vão fazer? Vão pegar um recipiente, vão misturar todas essas ervas e vão macerar. Fazendo pedido, fazendo orações. Se vocês quiserem, pode fazer oração na medalha de São Bento, que é uma oração bem forte, para trazer proteção. Vão pilar, vão pilar. Terminou de pilar, vocês vão peneirar esse pózinho. Então, assim, quanto mais fino o pó tiver, melhor é. Por quê? Porque ele vai acessar campos mais específicos e também porque ele vai aumentar a quantidade que você está fazendo do pózinho, tá bom? Então, macerou, peneirou, faz seus pedidos, faz suas orações. Pode fazer o Salmo 91, pode fazer o Salmo 121, o Salmo 130 ou a oração da medalha de São Bento. Todos são para proteção e para trazer limpeza energética. Depois, o que você vai utilizar esse pó? Você vai colocar um pouquinho na sua mãozinha e vai assoprar. Para a casa, para os ambientes, você assopra nos cantos. Sempre fazendo orações, fazendo pedidos. Nas pessoas, você assopra sentido ao rosto. Por quê? Vai pegar todos os chakras, se você preferir, pode dar na mão da pessoa. Ela mesma passa em todos os chakras, passa na coroa, né? Nos animaizinhos, a mesma coisa. Ou você assopra, ou você passa no bichinho, nas plantas. Então, você pode utilizar de diversas formas para trazer essa limpeza, né? É bom você também utilizar um pouquinho antes da virada do ano, para trocar essa energia da sua casa, para que a energia do ano possa chegar mais até você. Tá certo? Espero que tenha sido útil para você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Compartilhe o nosso vídeo. E eu espero ter ajudado. Gratidão por essa oportunidade. Axé! O que você é inscrito no nosso canal? 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 Tchau, tchau.